Então, estamos aqui atrás, você vai puxar, dar uma esticadinha aqui no seu fio, vamos para o segundo ponto aqui e vamos fazer aqui, ó, meio ponto alto, certo? Agora, laça e puxa tudo de uma vez aqui, ó, já diminui um ponto aqui na lateral, vou para o próximo ponto, faço um ponto alto, para o próximo ponto, outro ponto alto, próximo ponto alto, próximo ponto alto, outro ponto alto, no próximo ponto alto, outro ponto alto, e deixamos o último ponto alto sem fazer. Novamente, vamos virar o nosso trabalho e vou fazer novamente da mesma forma. Você vai dar uma esticadinha aqui no seu fio, vai laçar, vem para o próximo ponto aqui, faz um meio ponto alto e puxa todo ele junto. No próximo ponto, outro ponto alto, no próximo ponto, outro ponto alto, no próximo ponto, um ponto alto. E venho aqui em cima desse ponto alto aqui e vou fazer ele um ponto alto sobre ele mesmo, certo? Onde foi pegado junto aqui embaixo e fecho aqui com um ponto baixo. Aliás, termino o meu ponto alto, perdão. Então, aqui nós ficamos um, dois, três, quatro, e com esse último ponto aqui, ele vai ficar um ponto, certo? Então, agora nós vamos virar o trabalho novamente. Aqui, ó, nós estamos na primeira, segunda, terceira, nós estamos na quarta, depois dessa primeira carreira aqui fechada entre o olho. Então, você vai dar uma esticadinha novamente no seu trabalho aqui, na sua linha. Você vai vir laçar, vai vir laçar, vai vir no próximo ponto alto, vamos fazer meio ponto alto e vamos segurar. Vamos laçar o próximo, fazer meio ponto alto e segurar. No próximo ponto aqui, vamos fazer meio ponto alto, tá certo? Só esse último que nós não vamos fazer. Então, nós ficamos aqui com quatro aqui. Então, agora, você vai laçar aqui e vai puxar pelas quatro correntinhas aqui, ó. Só puxar e fazer um ponto baixo. Vou cortar aqui. Um ponto baixíssimo, desculpa. Laça aqui. Pra daí, você arrematar aqui por trás seu fio, ó. Vou puxar aqui pra trás. Aqui tá bastante fria, pessoal. Então, até pra trabalhar aqui com o fio pra puxar, já tá meio ruim. Hoje a minha mão tá gelada, já. Olha, pessoal, se você estiver gostando do meu trabalho, não esqueça de dar um like pra mim, que me ajuda aí pro meu trabalho chegar, ficar no topo e quando alguém perguntar sobre esse trabalho, sobre tapete. Também, não esqueça aí de ativar o sininho aí de notificação, porque senão você não recebe minha notificação quando eu postar meu trabalho. É mais importante do que você dar like ainda, você ativar o sininho aí pra mim, que é o sininho de notificação, que assim que eu postar um vídeo, você vai se direcionada diretamente ao vídeo. Vai mostrar pra você que eu postei um vídeo, ok? Agora é só arrematar. Tá certo? Olha como fica essa orelhinha aqui. Tá certo? Ela fica bem bonitinha. Agora, nós vamos fazer do outro lado aqui junto novamente. Como eu preciso deixar quatro aqui na lateral? Da mesma forma que eu deixei aqui, eu vou ter que contar quatro pra cá e mais oito. Certo? Então, eu vou ter que contar dessa forma aqui, ó. Um, dois, três, quatro, que eu tenho que deixar sem fazer. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito no oitavo, que é o que eu preciso de pontos. Eu venho aqui e vou fazer aqui um ponto alto. Deixa eu contar novamente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e mais quatro. Tá certinho aqui. Então, na verdade, você conta doze correntes, doze pontos altos aqui e inicia daqui pra lá agora, certo? É vindo pra lá, pro lado esquerdo agora. O seu ponto aqui pra você trabalhar. Então, nós vamos trabalhar aqui oito pontos altos. Oito pontos altos. Nós temos quatro. Cinco. Seis. Se você não conseguir fazer da forma que eu faço e você já tem outro jeito, a forma de você fazer, pessoal, pode fazer da forma que você achar melhor. Aqui, a sua orelhinha, tá? É a forma que eu achei melhor pra vocês, tá certo? Então, temos aqui os oito pontos altos, viro o meu trabalho, porque eu tenho que trabalhar do outro lado agora, certo? Então, viro o meu trabalho, dou uma laceadinha na minha linha, com a minha agulha, venho no próximo ponto, faço meio ponto alto primeiro. Aí, depois, eu vou puxar as duas correntes junto pra diminuir esse último ponto aqui. Venho para o próximo ponto, faço um ponto alto. No próximo ponto, faço outro ponto alto. No próximo ponto, outro ponto alto. No próximo ponto, no próximo ponto alto, próximo ponto, outro ponto alto. O último ponto alto, deixo sem fazer. Vou virar novamente o trabalho. Da mesma forma, dou uma puxadinha assim no meu fio, laço, venho no próximo ponto alto aqui, faço meio ponto alto e deixo aqui na agulha. Agora, eu laço os dois juntos, ó. O próximo ponto, outro ponto alto, ó. Deixa eu puxar um pouquinho o meu fio. No próximo ponto, vamos por outro ponto alto, próximo ponto, um ponto alto, certo? Aqui, nós já diminuímos um ponto aquela hora, certo? Então, eu faço outro ponto alto aqui em cima desse ponto aqui. Nessa carreira, eu preciso fazer esse ponto em cima dele, tá certo? Então, nós estamos na terceira carreira. Agora, nós vamos pra última carreira. Vamos virar novamente o trabalho. E vamos fazer aqui, ó. Laçadinha. Puxa a laçadinha aqui, ó. Sem fazer nenhuma corrente. Agora, laça o próximo ponto. Faz um ponto, meio ponto alto. Laça de novo. Vem para o próximo. Faz meio ponto alto. Laça de novo, faz meio ponto alto. Ficou com as quatro cordinhas aqui, das correntes. Vou puxar toda ela junto, ó. Puxou junto. Faz um ponto baixíssimo. Faz mais um ponto aqui, se você quiser, tá? Pra você arrematar o seu fio. Chegou aqui, só puxar e fazer isso daqui, certo? Porque aqui é só arrematar. Ficou desta forma aqui, a sua orelhinha, novamente, ó. E nós temos uma, duas, três, quatro carreiras. Aqui também uma, duas, três, quatro carreiras com essa última aqui. Da mesma forma que nós fizemos de um lado e do outro. Agora, é só arrematar aqui atrás. Agora, pessoal, nós precisamos fazer, ó, essa partinha aqui, ó, pra nós colocarmos aqui, ó, a nossa corujinha. E depois fazemos a parte da, dos cílios dela, tá? Então, aqui a gente vai fazer assim, ó. Eu vou fazer um anel mágico. E dentro do anel mágico, eu preciso colocar dezesseis pontos altos. Então, um ponto alto. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatro. 14, 15 e 16, ó, 16 pontos altos aqui, deixa eu puxar meu fio, 16 pontos altos, puxo aqui o anelzinho, ó, o fiozinho de baixo, na primeira, segunda, na terceira corrente de base, fecho com um ponto baixíssimo e arremato meu fio aqui. Eu vou fazer junto com vocês, pessoal, antes de eu fazer essa parte do biquinho aqui, vou fazer essa parte aqui pra vocês, tá certo? Porque nós já fizemos o olhinho aqui, esse olhinho, ele vai ficar bem aqui, ó. Eu fiz ele, pessoal, tem a primeira carreira aqui de ponto alto, eu fiz bem aqui, ó, pertinho, ó, abaixo aqui, ó, ele fica abaixo da onde tá o buraquinho aqui, que é do início do nosso trabalho. Olha, ele vem bem nessa direção aqui, porque você vai precisar costurar o olhinho, só que pra costurar o olhinho, você cola primeiro com a cola da círculo aqui, cola ele, cola a parte do centro aqui, ó. Não cola a beiradinha, porque você, é bom você sempre costurar. É, eu colo meus trabalhos, tem pessoa que fala assim, Aldo, se você usa cola, por que costurar? Mas eu costuro pra garantir meu trabalho, certo, pessoal? Então, você vai fazer da mesma forma, você vai costurar o olhinho depois de colado. E aqui, você vem aqui, eu já dei um nozinho no fio que eu coloquei na agulha, tá? Então, você vem aqui, e eu já vou deixar aqui essa parte aqui do arremate já pra baixo, ó, certo? Então, aí, eu venho costurando aqui, porque essa parte do olhinho, você vê que desse lado aqui, ela vai subir e vai vir pra lateral aqui do lado esquerdo, certo? Então, você vem aqui, você coloca bem aqui o olhinho certinho, onde você vai querer que ele fique. Feito isso, você vai passar a agulha pro lado de baixo, deixa eu tirar esse olhinho que tá aqui. Vai passar a agulha pro lado de baixo e vai puxar, ó. Pra você ficar certinho aqui. Eu vou puxar aqui, pessoal, por mais um fiozinho aqui do preto, ó. Pra mim, passar ele por aqui, pelo preto, pra ele ficar bem seguro aqui, ó. Deixando bem o olhinho seguro aqui, certo? Pra mim trabalhar. Agora, eu vou virar aqui pra vocês visualizarem melhor. Deixa eu puxar o zoom aqui. Pra vocês verem. Então, eu vou vir aqui no próximo ponto aqui do preto. E vou vir aqui e vou passar aqui. Agora, eu vou caminhar por essa carreira aqui. Só que primeiro, eu vou passar aqui no primeiro aqui, na mesma direção que tá o fio preto que eu tô trabalhando. E vou pular um ponto da base e vou passar por baixo pelo outro ponto já, ó. Então, sempre eu vou pulando um pontinho da base, ó. Certo? Passei lá na frente. Agora, eu vou voltar no mesmo ponto, porque aqui eu já vou tá colado o meu trabalho. Aqui, eu vou passar e vou voltar no mesmo ponto aqui, pessoal, que eu passei, ó. Você volta pelo mesmo ponto que você passou, ó. Aqui, eu vou diminuir um pouco o fio, pra vocês conseguirem visualizar melhor, porque ele tá bem grande aqui. Fica mais demorado pra mim passar. Então, aqui, olha. Você percebe que você vai e volta no mesmo lugar. Então, novamente aqui, eu vou pular. Ó, você vai pular aqui. Aqui, nós temos um buraquinho aqui, dois buraquinhos aqui. Então, nesse aqui, você pula um da base e vai para esse daqui. Só que você já volta aqui, ó, por baixo pro fio que você iniciou, ó. Que fica mais fácil, ó, do que você ficar virando o trabalho no avesso e direito, ó. E você vai fazendo dessa forma aqui, ó. Deixa eu puxar aqui pra baixo agora a minha linha. Porque aqui não... Deixa eu puxar bem ela pra baixo, pra vocês visualizarem melhor, ó. Ó, você passa. Quando você estiver trabalhando aqui, nós vamos passar entre os pontos aqui, ó. Ele vai tá desta forma aqui. Então, é como se esse ponto aqui, ele tivesse eliminado, ó. Ele só tá valendo esse ponto aqui, tá certo? Então, você vai ver aqui se você precisa passar pela frente ou por trás, certo? Agora, aqui, eu vou pular esse ponto aqui e vou para o terceiro ponto aqui, ó. Tá certo? Então, eu pulei os dois pontos. Venho aqui, volto pelo ponto aqui, que eu iniciei, que é onde tá preto. E já volto por aqui, ó. Certo? Aqui já dá pra nós trabalharmos dessa forma. O primeiro aqui não dá, porque a gente tem que voltar, porque esse daqui a gente vai cobrir ele. Então, você vem aqui, pula o próximo ponto e o próximo. Nós vamos no terceiro ponto e você vai entrar a sua agulha aqui no terceiro ponto e já... Passa aqui, em vez de você vir pra cá agora... Bom, como aqui já vai tá fechado, a hora que você fazer, você já pula por da frente, ó. Pula o primeiro, o segundo e vai no terceiro ponto aqui, ó. Ou você vai pulando em um em um, certo? Tanto faz, tá certo? Agora, aqui, aqui nós precisamos voltar aqui pra passar por cima, ó. Então, esse aqui, você passa por aqui pela frente e volta lá por detrás, ó. Agora, aqui, você vai pular o primeiro, o segundo e vai no terceiro. No terceiro, você já não vai precisar voltar, porque ele já vai tá por cima o fio aqui. Aí, você pula o primeiro, o segundo e vai no terceiro novamente e já passa pra frente, ó. Porque agora, você não precisa, ó. Agora, você vai precisar, porque se eu for pra caminhar pra frente, vai ficar esse vão aqui do branco. Então, eu volto aqui, ó. E já volto na onde tá o preto aqui, ó. E puxo aqui o fio, ó. Pra ele ficar desta forma aqui, ó. Certo? Você já vê que ele vai tomando a forma aqui. Você pode ir pulando em um em um, em dois em dois, ó. Pula um, dois, e vai no terceiro ponto e já passa, ó. Pula o primeiro, o segundo e já pode passar por aqui, ó. Lá da frente já, ó. Tá certo? Olha pra vocês, ó. Porque aqui já fecha esse. E já você volta aqui fechando esse e já vindo aqui, ó. Onde você iniciou. Ó. Ficando assim, ó. Não puxa muito, pessoal. Porque senão, não vai ficar legal. Quando você chegar aqui, ó. Nesse próximo, vamos pular. Aqui nós temos o da base. Pula mais um, dois. E no terceiro. No terceiro ponto, você passa e já passa aqui, ó. Lá na frente, ó. Essa parte aqui, ó. Você vê, ó. Qual que é o melhor pra vocês, pessoal. Certo? Pra você fazer isso daqui. Aonde você quer que fique aqui os cílios do seu trabalho, certo? Aqui nós vamos fazer o cílio da corujinha desta forma aqui. Tá aqui em cima meu ponto agora. Que eu passei lá por trás e subi por trás. Então, agora eu venho aqui, ó. Nesse daqui. E já vou passar, ó. Vou pular um. E no próximo aqui, no terceiro ponto, ó. Que é, ó. Primeiro que eu fiz aqui. Aí tem o segundo ponto aqui. Eu vou para o terceiro ponto da base. E passa lá na frente a agulha, ó. Deixa eu puxar aqui pra vocês visualizarem bem. Eu vou puxar. Não puxa muito, ó. Até ele ficar firminho aqui, só. Chegou aqui, você desce, ó. Na mesma direção aqui pra baixo, ó. Então, você tá nessa carreira aqui, ó. Presta bem a carreira, atenção na carreira que você tá. Chegou, você pulou esse aqui. E esse daqui você fez. Então, você vem bem no pezinho dele aqui. Passa aqui, entra o ponto, ó. E passa aqui por dentro a sua, o seu fio aqui, ó. E passa do outro lado, ó. No avesso, ó. Ele vai ficar desta forma aqui, ó. Fica bem bonitinho, ó. Você vai repetir desse lado, ó. A mesma forma do outro lado, certo? Aqui, então, é só você virar aqui. E arrematar o seu fio aqui, ó. Do olhinho da coruja. É só você arrematar aqui. Porque aqui, pessoal, não tem problema ficar... Não fica legal aqui atrás. Lógico que não vai ficar legal. Mas aqui é onde vai ser colada a parte da coruja. Então, não tem problema aqui da forma que fica aqui, tá? Não há problema algum aqui. É só você cortar, depois vai ser colado aqui atrás. Não tem problema algum aqui a forma que fica aqui. Tá? Quando você tá trabalhando lá na frente. E aqui, pessoal, você já pode também costurar. Depois que você colar aqui, você já costura aqui, tá? Então, é só você fazer desta mesma forma do outro lado aqui. Eu vou vir fazendo com vocês, porque ele é o contrário novamente. Olha, pessoal. Eu peguei uma régua aqui, ó. Pra você ter mais ou menos uma base aqui, ó. Da onde vai ficar. Precisa ficar aqui o nosso... Da mesmo lado que você fez aqui. Você precisa estar com a mesma medida aqui desse lado, certo? Então, você pega uma régua aqui, ó. Ou uma superfície reta. Pra você saber aonde você vai iniciar seu trabalho. Como essa parte aqui, ó, pessoal. Nós sobe daqui pra lá. Se eu pegar e vir fazer daqui do início pra vocês ir virando. Vai ficar mais difícil pra vocês visualizarem. Então, na mesma direção que é aqui, ó. Por exemplo, tô marcando aqui. Eu vou passar minha agulha pelo lado de trás, ó. Eu venho aqui e passo minha agulha já pro lado de trás, ó. E trago ela pra frente. Aqui eu já dei um nozinho no fio, certo? E já trago ela pro lado da frente. Porque aqui é onde eu vou virar aqui pra vocês visualizarem já já. E aqui eu venho aqui, no primeiro ponto, na mesma direção aqui do ponto. Vou fazer aqui. Vou passar pra trás, ó. E vou fazer aqui meu primeiro cílios, certo? Desta forma aqui. Agora, eu passo aqui, ó. Vou pular o primeiro ponto da base e no segundo ponto aqui, ó. Então, eu vou pular. Aqui eu já fiz aqui o meu primeiro cílios. Então, eu pulo o primeiro e vou para o segundo, aqui pro lado de trás, ó. E já trago ele novamente aqui pra frente o fio. Venho aqui, na mesma direção aqui que eu fiz. Pulo o primeiro e vou para o segundo, certo? E já vem. Se você quiser fazer aqui, ó, não tem problema algum, tá? Você pode fazer também, ó. Certo? Aqui, desta forma aqui. Mas, eu não quero. Então, eu vou pular. Vou voltar aqui pra vocês verem bem aqui. Eu vou voltar. E vou passar pelo segundo ponto mesmo, certo? Então, eu passo aqui lá pro lado de trás novamente, tá? Passei. Volto aqui, ó. Nesse primeiro ponto alto que eu fiz aqui. Eu volto pra frente novamente, ó. Ó. Puxo aqui e volto aqui, ó. Bem no pezinho aqui, desse ponto aqui. Agora, eu pulo o primeiro ponto e o segundo eu passo por dentro dele, ó. Pra mim vir novamente aqui pelo lado da frente, ó. Volto aqui. Minha agulha e já passo aqui na direção de tá aqui meu fio preto, ó. Passo pela frente novamente, ó. Você nota que já vai ficando aqui o acabamento perfeito. Já ficou. Aqui fica mais fácil do que eu iniciar por aqui com você, certo? E vou caminhando agora dessa mesma forma. Agora, eu já vou pulando por dois pontos como nós fizemos do outro lado, ó. Pulo por dois e venho aqui, ó. Passo novamente lá no pontinho da frente, no preto, onde tá o fiozinho preto, ó. E puxo. Não puxa muito, pessoal. É só dar aqui pra que fique bonitinho aqui. Se você puxar muito, ele vai ficar feio. Então, eu passo novamente pelo da frente e já pulo dois pontos da base. Vou lá no terceiro ponto, ó. Pulo aqui, vou no terceiro ponto. Pra me voltar, porque eu vou ter que voltar pra trás novamente, ó. Passo aqui novamente pela frente. E já passo lá no fio preto, lá na frente. E vou fazendo da mesma forma que nós trabalhamos ali do outro lado. Volto aqui novamente, ó. Vou pular um, dois. Vou no terceiro. E já vou passar pela frente de novo. Um, dois. E no terceiro eu passo pela frente novamente, ó. Puxo. Volto lá pra trás novamente, porque senão vai ficar branco aqui. Volto lá no pezinho do fio preto e passo aqui no fio preto da frente novamente, ó. Desta forma aqui nós precisamos até chegar aqui no pezinho do nosso trabalho aqui. Do nosso olhinho. Um, dois. No terceiro, eu já passo lá no da frente também, pulando mais dois. Novamente eu volto aqui e volto no pezinho do preto aqui na frente, ó. Você vê que já tomou uma forma mais bonitinha, mas ficou mais legal já, ó. Tá? E aqui, nós já estamos no pezinho do olhinho aqui, ó. E aqui é só você sobrepor aqui do olhinho, tá? Costurar pela frente agora e por trás, ó. Tá certo? E você vai costurando o olhinho agora, passando, ó. Pela frente, pega só uma cordinha aqui, ó. Que fica mais legal se você pegar só mais uma cordinha aqui, em vez de duas. E vem aqui e passa. E vai no próximo aqui e passa pra trás novamente, ó. Vai pela frente e puxa. Bem devagarzinho aqui, a gente aqui, deixa eu esconder esse fiozinho do início aqui. Tá certo? Pra você vir por dentro e vir para o próximo. Não aperte, pessoal, senão fica muito feio o seu trabalho, tá? É devagar mesmo, é bem delicado essa parte aqui, ó. Você puxa, pode pôr por dentro, pode pôr por fora. Se você caminhar aqui por dentro, você caminha. Certo? Aqui você vem sobre o ponto. Pra que ele fique bem firminho, ó. E é só você trabalhar costurando dessa forma aqui, ó, pessoal. Não aperte. E eu vou costurar o meu aqui e você vai costurando o seu aí. Agora, pessoal, nós vamos fazer o biquinho da coruja, tá? Então, vamos virar ao contrário. Virei aqui minha corujinha pra vocês visualizarem bem. Então, aqui nós vamos contar assim, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. No seis, você vem aqui e coloca a sua agulha, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, ó. Então, daqui pra lá tem seis pontos altos. Nós vamos vir aqui. E vamos tecer aqui seis pontos altos. Sendo um ponto alto pra cada ponto alto da carreira de base. Vamos para o próximo ponto. Fazendo um ponto alto sobre cada ponto alto aqui da carreira de base. Então, nós vamos ter aqui um total de seis pontos altos de cada lado aqui, pessoal. Então, eu venho aqui nesse último ponto aqui, ó. E faço aqui um ponto alto, certo? Nesse último ponto aqui, eu já tenho um ponto alto que seria dessa lateral aqui. Então, dois, quatro, seis. Certo? Agora, vou laçar. E vou vir deste outro lado aqui. E nós vamos também fazer seis pontos altos. Sendo que, aqui ficou dois, quatro, seis pontos. Sendo que, pessoal, eu vou fazer aqui esse próximo ponto alto aqui dentro desse mesmo ponto alto, ó. Certo? Eu vou fazer dentro desse mesmo ponto alto aqui. Outro ponto alto. E vou continuar aqui fazendo ponto alto aqui do outro lado aqui. Até completar mais seis pontos altos. Que vai dar um total de doze pontos altos. Pontos altos. Então, aqui, você tem os seis pontos altos desse lado e vamos ter seis do outro lado. Então, aqui temos quatro, cinco e seis pontos altos. Vamos contar e ver se tem doze, ó. Então, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Temos doze pontos altos, sendo que dois está aqui nesse meio aqui, certo? Então, aqui você vai virar o trabalho. E vamos trabalhar aqui agora. Então, você vai fazer um, dois, três. Um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. No próximo, outro ponto alto. Aqui no próximo, outro ponto alto. Laça aqui, nesse ponto alto. Vamos fazer um ponto alto, certo? Então, temos agora cinco pontos altos. Vamos diminuir esses dois pontos aqui do meio. Então, vamos fazer aqui. Meio ponto alto. No próximo, meio ponto alto. Ficamos com três aqui, correntinhas aqui. Essas três cordinhas, você puxa aqui todinha ela e laça, faz no próximo, um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. No próximo, outro ponto alto. E no próximo, um ponto alto. E aqui, no próximo ponto, outro ponto alto. As diminuições, esse daqui não vai ser na lateral, vai ser no meio, certo? Então, vamos fazer novamente a outra carreira. Voltando aqui, na segunda carreira, agora você vai fazer um ponto alto. Próximo ponto, outro ponto alto. Próximo ponto, outro ponto alto. Aqui, nesse próximo ponto, um ponto alto. Laça, vem nesse próximo ponto, faz meio ponto alto. Vamos pular esses dois aqui, ó, ponto alto do meio. Vamos pular ele, laça, vem nesse próximo ponto, terceiro ponto. E vamos puxar tudo junto, ó. Faço meio ponto alto e puxo tudo junto a cordinha. Venho no próximo, um ponto alto. No próximo, ponto alto. No próximo, outro ponto alto. E no próximo aqui, outro ponto alto, ó. Certo? Vou virar o trabalho novamente. Vamos mudar de lado, vamos pular do direito agora. E vamos fazer da mesma forma aqui, ó. Ponto alto sobre ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo ponto, outro ponto alto. Agora aqui, ó, nós vamos fazer nesse quarto ponto aqui, meio ponto alto e vamos segurar. Vamos pular esse ponto aqui do meio de novo, onde tem um Vzinho aqui, ó, de ponta cabeça. Vamos pular, vamos laçar e vamos pro próximo ponto alto, ó. E vamos fazer meio ponto alto, vamos puxar toda a cordinha. Vamos fazer outro ponto alto no próximo ponto da base. E no próximo ponto da base, outro ponto alto. E no último ponto, outro ponto alto. Tá vendo o jeito que vai ficando? Você não vai fazendo a do meio, aí ele vai ficando bem fechadinho, certo? Vamos virar novamente o nosso trabalho, porque agora é a última carreira, certo? Aqui, nesse último, você vai fazer um ponto alto, essa última carreira. No próximo, outro meio ponto alto, ó. Laça, no próximo, meio ponto alto. Laça, aqui você vai pular o da base aqui, do meinho, igual nós já pulamos. Vamos para o próximo ponto, faça meio ponto alto, no próximo, meio ponto alto. E no próximo, meio ponto alto. Feito dessa forma aqui, você ficou com seis cordinhas. Vamos laçar e puxar toda ela junto, ó. Certo? E faz aqui um ponto baixíssimo e mais um ponto baixo e vamos cortar. Agora, é só você arrematar aqui por trás, pessoal, pra você ver como que fica, ó. Aí, a hora que você for colar, lá não fica certinho, fica uma belezinha o seu trabalho. E aqui, é só você arrematar seu fio aqui, por passar por alguns pontos aqui. Por frente, que você pode passar, e passar por trás aqui, ó. E dar aqui um nozinho, ó. Você vai, divide aqui em dois, seu fio aqui. Se aqui é seis, vai ficar três, três cordinhas pra cada lado, ó. Se o fio é de seis, você deixa três cordinhas pra cada lado. Aí, você puxa aqui por trás aqui, arremata um por trás e dá três nozinhos aqui, ó. Aí, já não vai ter perigo mais de você soltar. O primeiro e o segundo, você faz delicadamente, e o terceiro, você já pode apertar bem. Aqui, você já pode cortar, porque aqui vai ser colado mesmo, certo? Então, essa parte aqui, ó, da cabeça da coruja, é feita desta forma aqui, ó. A cabecinha da coruja, você acabou de terminar. E, pessoal, você centraliza a peça, ó. Nessa primeira carreira aqui, que nós fizemos aqui, ó, de pontos altos, você vai ficar com esse biquinho bem aqui, certinho nela, certo? E entra esse daqui pra ficar no meio, ó. Centralizou aqui, ó, essa peça aqui, ó, ela vai ficar até aqui, ó, certo? Porque aqui em cima é o picô, então, não dá pra você costurar lá em cima. Então, ela vai ficar com esse penachinho do picô lá em cima. Você centraliza a sua peça. Passa, essa, a minha cola já acabou, pessoal. Mas você passa a cola da círculo na parte branca, no meio, pra você colocar o seu trabalho. Porque se você colocar aqui na ponta, não tem como você costurar. Então, eu não coloco na ponta pra mim costurar. Quando você for costurar, procure, pessoal, colocar aqui. Quando aqui, ó, tá vendo que aqui é marrom, né? Então, procure pegar já na parte que tá aqui, ó, da cor do que você iniciou o seu trabalho. Então, você vai subir aqui, pra você fazer o seu trabalho. E você vai costurando dessa forma aqui, ó. Você passa aqui por cima, vem, pega o de baixo aqui, e já passa no próximo pontinho aqui. E você vai costurando dessa forma aqui, ó. Certo? Ou você costura de baixo pra cima, tanto faz. Se você também quiser, pessoal, pegar só uma cordinha aqui, você pega só uma cordinha. Então, isso daí que independe, vai ser da forma que você costura o seu trabalho. Certo? Você vai costurar pela volta toda do seu trabalho, pra não ter perigo de soltar o seu crochê. Por mais que você cole, pessoal, o bom é você garantir. Pra você garantir o seu trabalho, por que que a falação, ah, mas se você tá usando cola, não há necessidade. A cola, na verdade, é pra você centralizar o seu trabalho, pessoal. Pra não ter perigo de quando você estiver costurando, ela sair do lugar. Então, é só você colocar cola e deixar secar, e depois você vai fazendo dessa forma que eu tô fazendo. Eu sempre costurei meu trabalho depois que eu colei. Mas eu nunca colo a lateral aqui, ó. Pra não ter esse perigo, então, de descolar, eu costuro todinho o meu trabalho. Então, você deve costurar a base toda, e sempre procurar de fazer essa cola na parte branca aqui, ó. Certo? Nessas laterais aqui, mas nunca na ponta. Porque se você coloca na ponta, você não tem como colar, é costurar. Porque ele vai ficar duro. Aqui também, você coloca aqui entre o meio, e aqui pra você costurar depois, certo? Você também pode costurar com a linha invisível. Certo? Porque fica muito legal o seu trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado, e isso daqui você deve fazer em toda a lateral, onde for as corujinhas, você fazer do seu trabalho, certo? Isso daqui pra jogo de banheiro, tanto faz, é da mesma forma que você deve proceder na costura do seu trabalho, tá? Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula, e quem gostou, dá um like. Olha, pessoal, como ficou o nosso tapete. Aqui no meio, eu só coloquei uma flor. Fica a opção pra vocês colocarem, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, que já é de uma florzinha que eu mesma fiz a videoaula. Vocês podem ver que eu nem colei ela, só pra vocês verem, ó. Vocês podem colar ela aqui no meio, bem no centro. Então, caso vocês queiram, desta forma aqui. Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula. Se você gostou, dá um like, compartilha nas suas redes sociais. E até a próxima videoaula, pessoal! Aqui nós vamos fazer um anel mágico. Então, eu vou deixar um pedaço bom aqui de linha pra trás, pra depois eu colocar a minha pérola. Então, eu vou fazer assim no meu dedo, dar uma volta e passar o fio pra trás, ó. Agora, eu vou lá pegar o fiozinho, ó. Pegando o fio, eu vou trabalhar aqui dentro desse anel mágico aqui, 16 pontos altos. Vamos fazer o primeiro junto. Vou fazer bem devagarzinho pra que vocês consigam visualizar. Um, dois, três. Laça e continua fazendo aqui dentro os seus pontos altos. Vai ter um total aqui de 16 pontos altos. Três pontos altos. Quatro pontos altos. E vou continuando aqui, até você ter um total de 16 pontos altos aqui, ó. Certo? Feito os meus 16 pontos altos aqui, você vai fazer isso aqui, ó. Você vai puxar o anel, ó. Puxa ele. Tá? Ó, não puxa muito, porque depois a gente vai pôr a pérola aqui, tá? Então, você vem aqui na terceira, primeira, segunda, terceira correntinha aqui do ponto alto. E vamos colocar, introduzir nossa agulha e fechar com ponto baixíssimo. Aqui, você vai subir uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco. Vai pular o primeiro, segundo ponto da base e vai no terceiro ponto da carreira de base. E vai fazer um ponto baixo aqui. Agora, sobe uma, duas, laça, vira o seu trabalho para trás. E vamos trabalhar aqui um total de mais 11 pontos altos. 11 pontos altos aqui atrás. Feito isso, temos um total de 12 correntinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Agora, você vai virar o seu trabalho pelo lado direito novamente. E vai vir aqui, ó, tem o primeiro que nós deixamos sem fazer, o primeiro ponto alto aqui. Tem o segundo, nós vamos no segundo e vamos introduzir a nossa agulha, ó. Passar lá para trás. Ó, agora você ergue aqui, ó. Só erguer e laçar aqui e fazer aqui um ponto baixo, ó. Desta forma, ó. Ficou viradinha, não ficou? Agora, novamente, a gente vai fazer mais cinco correntinhas. Mais uma, duas, três, quatro e cinco, certo? Nós estamos no lado direito. Vai pular o primeiro e vai para o segundo ponto, ó. E vamos fazer aqui um ponto baixo, ó. Desta forma aqui, a gente fizemos um ponto baixo. Pulamos o pontinho da base. Agora, você vai subir aqui. Um, dois. Vira o trabalho para o lado avesso, ó. Para trás. E faz aqui mais onze pontos altos, como você fez da outra pétala que a gente já fizemos. Então, aqui dentro, eu tô fazendo meio devagarzinho para você ver. Você vai colocar aqui um total, contando com a primeira que nós fizemos, um total de doze pontos altos. Olha, pessoal, você pode notar que nós já fizemos doze pontos altos aqui. Certo? Nós estamos lá do avesso, ó, onde o fiozinho tá pra trás. E agora, eu vou virar novamente pro lado direito, ó. E vou vir aqui, ó. Nessa daqui, a gente pulou duas correntinhas da base. Aqui só tem uma, que a gente já tá pulando uma agora. Então, eu venho aqui, olha pra você ver. E viro aqui, ó, pra me laçar, ó. Desta forma aqui, eu faço pra me fazer aqui um ponto baixo, ó. Tô fazendo bem devagarzinho pra que vocês consigam visualizar. Um ponto baixo aqui, um, certo? Faço de novo. Novamente. Uma, duas, três, quatro, cinco. Novamente, vou pular o próximo ponto aqui, da base, ó. Certo? Tenho aqui, vou pro próximo, ó. Faço um ponto baixo. Agora, eu faço uma, duas. Viro o meu trabalho. E novamente, eu vou fazer da mesma forma aqui. Eu vou fazer aqui, novamente, os doze pontos altos aqui dentro. Vai ficar onze do anel, porque o primeiro eu já subi ali junto com vocês, que é esse daqui. Então, agora aqui, eu vou fazer novamente os doze ponto alto, totalizando eles. E aí, eu venho mostrando pra você como que tá ficando. Novamente, pessoal, estou aqui, ó. Terminei. Vou virar meu trabalho para o lado direito. Olha, nota que eu virei pro lado direito. Aqui, nesse ponto que a gente deixou sem fazer, vou colocar minha, introduzir minha agulha aqui dentro. Ó, passo ela aqui, ó, pra cima. E laço novamente. Puxa, quiser puxar a pétala pra trás, você pode puxar. E fica facinho de se laçar. E fazer aqui, um ponto baixo. E novamente, eu vou fazer as cinco correntinhas pra me continuar fazendo o trabalho. Quando você fazer a sétima pétala na oitava, eu venho explicando pra vocês. Tirei minha base aqui, porque eu acho que você consiga visualizar melhor, pessoal. Olha, pessoal, aqui, vocês sabem que a gente deixou aquele pontinho aqui embaixo, certo? Então, agora que você fez as cinco correntinhas, é nele que você vai colocar a sua agulha, ó. Vai introduzir a agulha nele, pra que você feche aqui com um ponto baixo. Aonde você deixou, ó, certo? Agora, aqui, é onde nós deixamos, porque nós fizemos duas correntinhas, que é dois pontos aqui do ponto alto, nós deixamos e trabalhamos no segundo. Agora, no primeiro que você deixou, que você introduz a sua agulha, certo? Então, aqui, nós vamos fazer uma, duas, vai virar o trabalho novamente e vai continuar aqui atrás agora, fazendo os seus doze pontos altos dentro aqui da argola. Olha, pessoal, feito aqui os nossos doze pontos, você vai virar o trabalho pro lado direito novamente e vai vir bem no pezinho aqui, ó, desse ponto aqui, ó, do primeiro ponto que você fez, bem no pezinho dele aqui. E aqui, você introduz a sua agulha, laça o seu fio lá atrás e aqui, pessoal, você faz um ponto baixo, ó, aqui mesmo, certo? Ficando dessa forma aqui, ó, o seu trabalho, ó, certo? Suas pétalas estão assim agora, pessoal, certo? Ficou toda certinha, as oito pétalas, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pétalas, certo? Então, agora, você vai vir aqui, ó, vai passar essa linha aqui, dá uma esticadinha nela aqui, passa ela aqui, ó, por baixo da pétala aqui, ó, nesse espacinho que você tem aqui, laça ela lá atrás, laçou ela aqui atrás, puxa ela e faz um ponto baixo, certo? Agora, você vai trabalhar aqui, ó, fazendo um, dois, três, quatro, cinco, certo? Você ficou com cinco correntinhas aqui. Agora, você vai vir aqui por baixo novamente, ó, vai passar por baixo novamente, mas olha como tá ficando aqui primeiro, ó. Você passa aqui, pessoal, agora, por baixo, ó, nós vamos pegar sempre por trás da pétala, ó, por baixo, ó, como fosse por trás aqui, introduzindo aqui atrás da pétala, vindo aqui, ó, e você já laça o seu fio novamente, ó, e faz um ponto baixo. Novamente, ó, por baixo, ó, novamente, ó, novamente, ó, por trás da pétala aqui, ó, passa a agulha lá pela frente, ó, e laça. E faz um ponto baixo, novamente, um, dois, três, quatro, cinco. Olha, pessoal, sua flor tá de frente com você, ó, certo? Ela vai introduzir aqui atrás, ó, da pétala, e vai pegar aqui, ó, vai laçar a linha que tá lá atrás, ó. Ó, é um pouquinho difícil pra algumas pessoas que estiverem iniciando aí, mas vale a pena você confeccionar, pessoal, fica muito linda essa flor. Eu vou continuar trabalhando o meu aqui, pela base toda atrás, daí eu venho mostrando pra vocês como tá ficando. Chegando aqui no último, pessoal, ó, chegando no último, você vem aqui, ó, bem no pezinho dele aqui, do primeiro ponto que você fez aqui, do da base, que foi o que você iniciou aqui, ó. Deixa eu larguinho aqui, ó. Que você iniciou as argolinhas aqui, você vem nele e faz um ponto aqui, um ponto baixíssimo, certo? Entra dentro dele, introduz a sua agulha aqui, faz um ponto baixo. Agora, aqui, pessoal, nós vamos subir dois pontos aqui, que é equivalente a um ponto alto o total deles. Agora, aqui dentro, eu vou fazer um total de sete pontos altos aqui dentro. Então, você vai fazendo sete pontos altos contando com esse primeiro. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Feito o sete, você vai fazer uma, duas correntinhas, certo? E vai descer aqui, bem no pezinho aqui, e aqui você faz um ponto baixo. Fez um ponto baixo aqui, vem pro próximo espaço aqui, faz um ponto baixo. E, novamente, nós vamos fazer um, dois. Dentro aqui, faz, repete novamente, aqui, os sete pontos altos aqui. Uma, três. Vou dar uma arrumadinha aqui, se não fica feio. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Agora, conta um, dois. Bem no pezinho aqui, dentro dele mesmo, e faz um ponto baixo. Novamente, já vai pro outro, aqui, pro outro espaço, e faz um ponto baixo, e sobe novamente, dois. E aqui, faz mais sete pontos altos aqui dentro. Pra totalizar, depois que a gente fazer os dois descendo, oito, ó. Três. Quatro. Deixa eu puxar minha linha. Quatro. Cinco. Uma linha bastante macia, pessoal. Seis. Gostosa de trabalhar. E sete. Passa uma, duas correntinhas. Desce aqui no pezinho dele mesmo, dentro da argola, ainda dentro do anel aqui, e faz um ponto baixo. Agora, vai pro próximo, e continua fazendo da mesma forma que eu te expliquei. Agora, você vai fazendo sozinha, que eu vou terminando o meu. Vai ficando desta forma o nosso trabalho. Olha, cheguei no último ponto aqui, pessoal. Só você vir aqui no ponto do início aqui, do primeiro que você já fez, e coloca a sua linha, e faz um ponto baixíssimo aqui. Deixa eu puxar bem aqui. E mais um ponto baixo. E corta a sua linha já, pra você arrematar. Deixa um pedaço pra você conseguir arrematar bem certinho o seu trabalho. E puxa aqui, e aqui eu vou arrematar o meu aqui, e já venho certinho mostrando pra vocês. Olha, pessoal, vou mostrar só como eu arremato pra vocês aqui. Eu passei esse fiozinho aqui, passei por dentro aqui, a das folhinhas aqui, por dentro da pétala. E vim chegar aqui, onde tá a linha parecida com a mesma cor, certo? Daqui eu trabalhei aqui, pra que se eu amarrar aqui, ó, que tá azul, não vai ficar legal. Então, daí eu coloquei, passei ela por dentro, dividi ela aqui no meio. Ó, passei, entra a pétala aqui, ó, um fiozinho aqui, ó. Deixei um do lado e outro do outro. E agora, aqui, dividindo o fiozinho aqui em três em três, já que ele é seis, né? É, seis fiozinhos que tem. Então, eu fiz assim, amarrei e amarrei de novo, ó, pessoal. Certo? E aqui, novamente, pessoal, eu não vou cortar aqui, porque eu quero que esse nozinho também, ele não apareça. Então, eu vou pegar uma agulha aqui mais fina, vou introduzir aqui por dentro novamente, ó. Eu faço desta forma, cada um faz uma forma. E vou pegar os dois aqui junto, ó, vou laçar os dois junto e vou passar novamente aqui, ó, por dentro, ó. Vou retornar eles pra cá, certo? Ó, retornei aqui, ó, aí eu puxo aqui, ó, o nozinho não fica. Aí, eu vou cortar bem aqui onde tá da mesma cor, ó, onde tá o rosa aqui. E vou cortar aqui, daí eu puxo um pouquinho, ó, porque daí vai entrar pra dentro, ó. Não fica aparecendo, pessoal, nadinha, ó, do nozinho, ó, que era aqui onde nós puxamos aqui por dentro, ó. Não aparece, ó, fica perfeitinho a sua flor, certo? Agora, eu vou pôr a pérola aqui pra vocês. Como que eu vou fazer isso? Eu vou passar aqui por dentro, esse fio aqui, ó, por dentro desse lado aqui. E agora, eu vou colocar a pérola. Vou passar aqui. E vou puxar aqui o fio aqui por dentro, ó. Certo? Puxei meu fio. Vou colocar aqui, ó, dar uma puxadinha aqui na pérola aqui. Pra que ela fique certinha aqui, puxadinha. E vou passar aqui, ó. Vou prender aqui e vou passar a linha do outro lado agora. Agora, vou passar a agulha aqui por aqui. E vou laçar ela do outro lado aqui, certo? Aí, você vai puxar ela aqui, ó. Tinha uma puxando, certo? Vou dividir ela novamente, ó. Essa mesma linha aqui, ó. Eu torço ela aqui. E vou dividir ela. Vou precisar metade pra cada lado. Metade pra cá e a metade pra lá. Novamente, pessoal, eu vou passar aqui, ó. Essa linha aqui, ó. Por baixo do outro fiozinho aqui, ó. Certo? E vou amarrar agora. Vou fazer três nozinhos aqui, ó. Primeiro. Segundo. E o terceiro. E agora, eu vou cortar. Agora, você pode cortar bem rento aqui, ó. Que agora não tem perigo mais, ó. Aqui, você pode colocar ele bem por dentro aqui, ó. Não aparece nada. Só que porque a cor deu uma diferencinha aqui, né? Olha só, como fica do outro lado. Então, você acabou de confeccionar. 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 Então, você acabou de confeccionar.